Dormir cedo para acordar cedo. Essa é uma questão que a gente percebe que muitos clientes da IPV não sofrem com isso. A gente percebe que as clientes vão dormir muito tarde e aí tem dificuldade para acordar cedo. E isso tem uma relação direta com a qualidade do seu sono. Quando você vai dormir muito tarde, você diminui o período que é ideal para você estar descansando. O ciclo circadiano, ele está até as 5, 6 da manhã. Então, se você dorme mais do que isso, dorme mais tarde, após as 10 e acorda às 5, quer dizer, você está dormindo cada vez menos no horário ideal para você estar descansando. Então, o ideal é você ir dormir mais cedo e acordar mais cedo também, para que você tenha esse descanso no horário correto e tenha uma qualidade melhor do seu sono. Então, mesmo dormindo menos, mas dentro do período correto, você vai estar aumentando a qualidade do seu sono.